O versículo de hoje diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Isso é uma palavra de consolo para nossos pais hoje Cansaço bate em todos nós uma hora e é assim, Jesus sabia disso e é interessante ver a situação em que Jesus falou isso Eu quis dividir esse versículo com a nossa casa, o nosso culto mas eu não sabia onde o versículo estava escrito eu tenho muita dificuldade de decorar as referências bíblicas então eu procurei e encontrei Mateus 11, 28 e eu pensei como é que eu posso fazer para tentar me lembrar de onde está escrito isso e a primeira coisa foi pensar quem falou isso isso eu já sabia, Jesus tinha dito e eu pensei, ok, então eu sempre vou lembrar que é em algum dos quatro evangelhos, tem que estar e eu pensei, vou descobrir em qual situação Jesus falou isso para tentar lembrar do texto aí eu fui olhando o livro de Mateus desde o começo encontrei o nascimento de Jesus, o batismo dele vem o sermão do monte, aí a gente lê o Pai Nosso a partir do capítulo 8 tem uma série de histórias lindas de cura de paralíticos, cegos, de mudo tem uma ressurreição ali e aí Jesus chama os doze discípulos e começa uma fala diferente Jesus fala sobre a missão deles sobre sofrimento, sobre perseguição sobre confessar e negar Cristo ele fala sobre trazer espada e não paz sobre cidades que não creram e aí a gente entra nesse versículo de Mateus 11, 28 onde diz, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu creio que os discípulos e o povo começaram a achar que tudo isso estava ficando demais começou a ficar pesado enquanto era só cura enquanto os milagres estavam acontecendo estava muito lindo mas aí vem essa história de seguir a Jesus de se negar obedecer aquilo que está escrito e acredito que eles acharam que isso tudo estava pesado demais no próximo versículo Jesus completa e diz o que eu exijo de vocês é fácil a carga que eu ponho sobre vocês é leve você já sentiu esse peso da cruz? sentiu esse peso de ensinar os filhos no caminho do Senhor? esse peso de não achar que vai dar conta de ensinar a obedecer de ensinar a fazer o que é certo e eu já e muitas vezes mas isso é errado educar filhos dá muito trabalho mas isso não é um peso porque se for um peso pra nós então a carga que nós estamos carregando não deveríamos estar carregando não é nossa é uma carga que nós mesmos colocamos sobre nós porque ele diz que tudo isso o que ele exige de nós é fácil por que que é fácil? porque o peso da cruz quem carregou foi ele porque a carga estava sobre ele a nossa parte é leve se nós aprendermos a dividir o que é a parte dele o que é a nossa parte preocupação por exemplo não é a nossa parte não é a nossa carga medo não é a nossa carga se nós aprendemos a deixar pra Jesus apenas o nosso medo e a nossa preocupação já sobra quase nada pra nós porque pelo menos 80% da nossa carga espiritual física emocional vem do medo e da preocupação que nós temos diariamente e ele não quer isso pra nós ele mesmo disse nos capítulos anteriores que ele que não vale a pena ficar viver se preocupando ele diz dormir uma noite inteira faz muito bem pro corpo pra alma férias é muito bom mas alívio a gente encontra quando a gente entra no nosso quarto fecha a porta atrás de nós quando a gente dobra os nossos joelhos e coloca tudo diante de Deus quando a gente pede Deus fala comigo e quando a gente se levanta dos joelhos e a gente tem essa certeza que pode ter deixado que a gente deixou tudo aos pés de Jesus que a gente não precisa mais se preocupar porque ele agora vai cuidar de tudo temos vivido esse alívio em Deus sei que a ansiedade tem feito um estrago enorme nas famílias não estou falando da correria na hora de preparar as crianças pra ir pra escola de ter momentos onde tudo precisa ir muito rápido pra estarmos pontualmente lá mas estou falando dessa certeza de que aquilo que Deus me pediu pra fazer não é pesado se eu permito que a carga seja colocada sobre ele Jesus disse em João 14,26 o Espírito Santo vai ajudar vocês em todas as coisas e no próximo versículo diz deixe com vocês a paz a minha paz eu vos dou não fiquem com medo não fiquem aflitos eu se eu pudesse eu teria dito pra Moisés Moisés você não precisa ficar preocupado sabe eu sei Deus vai abrir um caminho vocês vão poder passar vocês não vão ser engolidos eu talvez diria pra Sara Sara esquece plano B você vai ter um filho Deus vai te dar essa criança Pedro não se preocupe com a tua sogra dor de cabeça dela vai passar você vai ver em pouco tempo ela vai estar aqui servindo a turma toda aqui o mesmo Deus deles é o nosso Deus nós precisamos confiar que ele está cuidando de nós o tempo todo do mesmo jeito eu as vezes me pego falando pros meus filhos né põe o casaco pra não ficar doente e sei que meu filho ele me olha e fala mãe eu não vou ficar doente sabe essa certeza de que Deus está cuidando de nós essa certeza de que nós precisamos ter na nossa frente Deus o tempo inteiro olhando e trabalhando por nós sabendo eu entreguei pra Deus então agora ele vai fazer a parte dele Jesus disse eu deixo a minha paz e o Espírito Santo está em mim e ele me ajuda em tudo que eu preciso quando as vezes eu estou em casa e indo pra uma direção o Espírito Santo diz volta dá um abraço na tua filha eu não sei se o tanque de amor dela está cheio mas o Espírito Santo sabe e ele me lembra de fazer aquilo que é o certo as vezes eu quero corrigir o meu filho e o Espírito Santo me fala você está agindo querendo falar algo através da dor que você tem do passado esquece isso fala assim e assim com ele quando a gente aceita essa ajuda nós percebemos que não é tão difícil assim você percebe que não não sobra tudo pra você você não precisa fazer sozinho como eu disse educar filhos dá trabalho mas é um trabalho leve e gostoso quando a gente aprende a dividir a carga talvez a gente até já aprendeu a dividir a nossa carga com o nosso conge você põe hoje criançada pra dormir eu põe amanhã você vai conversar com a professora eu vejo sobre a lição de casa mas que tal se a gente aprender a dividir a nossa carga com Jesus que tal pedir pra ele mostrar as coisas ocultas que estão acontecendo em casa e a gente não está vendo pedir pro Espírito Santo nos convencer nas áreas onde nós estamos errados e precisamos mudar e pra poder fazer o que é certo é tão bonito Deus disse que ele não nos abandona Jesus disse que ele vai estar conosco até os fins dos dias e o Espírito Santo diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas o que mais nós precisamos precisamos é parar de quebrar a cabeça e começar a buscar ajuda dele no nosso dia a dia o que Jesus menos quer é que a gente carregue um peso que não é nosso porque com isso a gente não está levando a cruz não está levando o ato dele de morrer por nós de carregar essa cruz a sério e o que ele menos quer é ter que a gente pensar que a gente teria que fazer isso mais uma vez essa carga não nos pertence ela já foi carregada nós podemos viver nessa leveza do nosso dia a dia com a ajuda do Espírito Santo querendo nos mostrar cada passo a que nós precisamos seguir amém Deus Pai eu te agradeço pela tua palavra obrigado por toda ajuda que nós temos Senhor a trindade está a cada novo dia cada nova manhã preparada para nos dar todo o auxílio todo o suporte carregar a nossa carga e nós queremos pedir perdão onde temos já acordado pela manhã tão pesados e achando que tudo é demais Jesus tu dissesse que a carga que eu coloco sobre vocês é leve e nós queremos aceitar essa tua carga nós depositamos todo o nosso peso diante de ti hoje e dizemos muito obrigado Senhor que nós não vamos precisar carregar tudo isso hoje queremos fazer com alegria Senhor servir a nossa família com alegria e nós pedimos que a gente possa realmente estar vendo essa tua ajuda buscando essa tua ajuda no nosso dia a dia em nome de Jesus amém 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 amém